Eu não tenho dúvida que as instituições americanas são mais sólidas que as brasileiras. É uma democracia bicentenária, não teve ditadura militar, não teve golpe. Agora, aqui nos Estados Unidos, há um debate sobre se a democracia americana sobreviverá a um segundo mandato do Trump e o tamanho do dano que o Trump já causou às instituições do país, ao sistema de freios e contrapesos, porque ele exerce a presidência de uma maneira imperial, ele não respeita as regras médicas e sanitárias do próprio governo, ele faz a bravata de que pode contestar o resultado da eleição. Então, os analistas aqui imaginam que há, sim, já um dano para a solidez das instituições americanas e que isso pode demandar, deixar uma herança a uma sociedade polarizada, dividida. O FBI e o Departamento de Segurança Interna dizem que a maior ameaça, Juca, a Segurança Nacional dos Estados Unidos é uma ameaça de supremacistas brancos, de grupos extremistas. É uma ameaça interna e o Trump estimula esses grupos. E quando ele se comporta de uma maneira racista, quando ele diz que a eleição pode ser fraudada, roubada, ele está estimulando a violência num país em que tem mais arma do que gente. De armas registradas, são quase 400 milhões de armas para 330 milhões de habitantes. Então, acho que tem um debate, sim, sobre a questão da solidez, mas na comparação com o Brasil, eu acho que as instituições são mais fortes. A gente está vendo um presidente cometer crimes de responsabilidade no cargo, como o Bolsonaro comete, e não acontecer nada. Um procurador-geral da República, que é o engavetador-geral. Aqui, o William Barr, que é o advogado-geral, o procurador-geral, ele faz mais ou menos os dois papéis, está se comportando mais ou menos como o Aras. Agora, eu entendo e vejo, e não tenho dúvida, de que a sociedade civil americana e a imprensa americana dá nome aos bois de uma maneira que a imprensa brasileira não dá. O Trump não é normalizado da forma como o Bolsonaro é normalizado no Brasil, não. Se na ONU ele mente, eles falam que ele mentiu, não falam que ele recortou a verdade ou recortou sei lá o quê, enfim. Não recorrem a eufemismos, né?